Já sei que no último vídeo enganei-me no nome do jogador do Benfica, Enzo Fernandes. Portanto, eu revi o vídeo e mesmo assim o nome escapou-me. Vocês já sabem como é que eu sou, por vezes acontece um lapso, mas pronto, é seguir em frente, não é? Ora bem, estamos cá novamente para mais um vídeo sobre o quê? Futebol português, não é? Vamos falar então um pouco sobre o jogo do Benfica frente ao NISC, 3-0, a vitória do Benfica. Sporting que empata a uma bola frente ao Villarreal. E aqui estamos a falar da vertente desportiva, da forma de como as equipas jogam. E a falar também de alguns jogadores, tendo em vista a sua situação para a nova temporada. E depois temos o caso do Futebol Clube do Porto. Ou seja, já não estamos aqui a discutir desportivamente aquilo que Sérgio Conceição quer fazer para esta nova época, mas parece-me que no Dragão há tipo uma guerra interna e entre vários lados, numa disputa de um tal poder sobre a estrutura do Futebol Clube do Porto, e balas disparadas para todo lado, também sobre a situação dos miúdos da formação. E agora, muito em cima, de Francisco Conceição, que vai para o Ajax, por 5 milhões de euros, que é o valor da sua cláusula de rescisão. Portanto, eu tento trazer vários temas para o vídeo, mas claramente que o destaque vai para a transferência do Francisco Conceição para o Ajax, por valores muito baixos. Mas vamos começar então por falar sobre o Sporting. Também não tenho muita coisa a falar sobre o Sporting. O jogo em si já deu para ver alguns jogadores, com o desconhecimento de muita gente, ao ver jogar, por exemplo, o Marçá, que é o espanhol, o central que joga naquele trio de centrais de Ruben Amorim. O meio-campo com o Garte e Mateus, portanto, será certamente o meio-campo do Sporting, esperando até ao último dia do mercado sobre a situação do Mateus, e é jogador full crawl na equipa do Sporting. Curioso é ver que Ruben Amorim tinha dito que pode, poderia ser utilizado um pouco mais atrás no meio-campo, não me parece que isso vai acontecer. Aí o Sporting ainda tem Morita, tem S. Hugo, também poderá ter Pote ou Tabata, Tabata já jogou também no colocador central no meio-campo, mas eu acho que o Pote vai ser utilizado mais à frente naquele trio em que o Sporting terá uma grande luta entre Rochinha, Pote, Edwards, Trincão, e ainda existe o Tabata. A situação do avançado, o Rodrigo entrou, não me parece ser, neste momento, a grande alternativa a Paulinho. Eu acho que o Sporting deveria ir ao mercado para discutir essa posição, porque Paulinho funciona dentro do modelo de jogo de Ruben Amorim, mas eu acho que durante a temporada vamos ter jogos em que o Sporting precisa de alguma mudança e através desse ponta-de-lança mais centralizado, mais diária, possa resolver alguns problemas durante a temporada quando houver essa necessidade. Em termos de corredores laterais, na direita já está resolvido, com Comporro e Esgaio, na esquerda tem o Nuno Santos, não sei depois como é que estará a posição do Nazinho, o Nazinho que jogou no outro jogo a central, mas também há Mateus Reis que pode funcionar como central ou como do lado esquerdo. Eu acho que o Sporting está no caminho certo, o Sporting tem que segurar o plantel e não deixar sair as suas principais figuras, no caso do Mateus, mas o Sporting parece-me que está no caminho certo, porque já tem um trabalho de base, um trabalho a vir detrás, que possa sustentar esse sucesso, que é o sucesso do Ruben Amorim, porque mesmo o Porto a ser campeão, o Sporting faz o mesmo número de pontos da época que foi campeão. Só um Porto em superação é que acaba por fazer um excelente trabalho, mas na minha ótica o trabalho de Ruben Amorim tem vindo a ser muito positivo. Por isso é que eu acho que é só deixar o barco andar, fazer algumas correções naquilo que são os comportamentos e princípios de jogo, e depois é um Sporting igual no seu modelo, mas diferente em termos de jogadores, porque os jogadores saem, os jogadores entram, e as características individuais de cada um vai também ditar alguma diferença dentro do modelo de jogo de Ruben Amorim. Vamos ver, o Sporting vai ter mais jogos, vou estar mais atento à equipa do Sporting, e depois darei também o meu comentário, mas Sportingistas, parece-me que o Sporting está no bom caminho. Em relação ao Benfica, Benfica que jogou e que venceu por 3-0, uma primeira parte em que eu gostei, a grande diferença deste Benfica é na pressão alta quando não tem bola, ou seja, quando o Benfica não tem bola está na organização defensiva, mas os comportamentos são diferentes, porque é uma equipa que pressiona muito mais à frente, e tem uma taxa de roubo de bola superior quando rouba dentro do meio campo do adversário. é melhor roubar a bola dentro do meio campo do adversário, do que descer linhas e vascular à espera que o adversário perca a bola, ou havendo uma pressão muito forte ao portador da bola. Portanto, acho que o Benfica revigorado no jogo sem bola, e é o Benfica que vai ao encontro daquilo que eu gosto, que é linhas muito subidas, não deixar o adversário construir, e tentar roubar a bola dentro do seu meio campo. Bem, fica no 4-2-3-1. Em relação ao vídeo passado, nos dois médios, da dupla de médios, eu tinha dito que bastava um jogador para baixar e fazer a construção a 3, a diferença é que Roger Smith utiliza os dois, ou seja, Florentino um pouco mais à direita, e faz a linha 3, em que um dos lados é constituída pelo médio, e mais à esquerda, é o Enzo que desce para construir, e aqui está a grande novidade. Acaba por ter um equilíbrio, porque é um médio que de um lado desce para pegar jogo, e o outro centraliza fazendo um equilíbrio, não esquecendo que os extremos do Benfica estão dentro, mais a situação do João Mário, que joga atrás do avançado. João Mário ou Rafa? Tivemos ali permuta de posicionamento entre João Mário e Rafa, muitas vezes o Rafa jogou atrás do avançado. Outra coisa a destacar é que quando o Benfica invade o meio campo do adversário com bola, é curioso que a equipa de Roger Smith bascula toda para o lado da bola. Isso acaba por ser positivo, porquê? Porque quando a equipa tem posse, e a equipa está totalmente basculada, é porque a linha de passe é mais curta, dá mais segurança para o Benfica ter posse. Outra situação é que na perda de bola, como os jogadores estão todos basculados, é mais fácil depois a reação e a recuperação da mesma. Outra situação, quando por exemplo Nero está aberto do lado direito e Gilberto ou vai por dentro ou dá uma linha de passe recuado, é importante perceber onde é que está Grimaldo. E Grimaldo não está na linha da bola. Grimaldo fecha um pouco dentro e faz o equilíbrio. Um central de marcação, um central de cobertura e o terceiro homem chama-se equilíbrio. Grimaldo não está na linha dos centrais, está um pouco mais à frente, mas está fechado dentro e não está na linha da bola. Isso também dá um equilíbrio muito bom à equipa no momento da perda, no momento da transição. E depois há a dinâmica. O lateral pode ir dentro e, por exemplo, do lado direito é a Florentino que dá uma linha mais recuada, por exemplo, o lateral pode dar uma linha mais recuada e Florentino pode chegar um pouco mais à frente. João Mário entra no espaço, entre o central e o Neres, por exemplo, à direita. E eu depois, mais tarde, vou lançar um vídeo aqui no YouTube para falar um pouco sobre o modelo de Roger Schmidt. A segunda parte não gostei. A segunda parte mais lenta, uma equipa desligada, uma equipa que tenta pressionar alto e não consegue roubar a bola. E, claramente, o Benfica tem ex-cedentários. Na imprensa fala-se que o Benfica vai dispensar 12 jogadores. Aproveito para fazer aqui o convite a vocês na caixa de comentários quem é que vocês acham que vai ser do Benfica. Mas jogadores como Gil Dias, Pizzi, Meite, Tarate, Chiquinho, mesmo o próprio Vertogen. Não estou a gostar nada do Vertogen. E estou a gostar muito do António Silva, por exemplo. Acho que Morato não agrada a Roger Schmidt e eu gosto de Morato. Mas então há aqui alguma indefinição daqueles que vão sair do Benfica que me parece que são bastantes. Resta saber se a título definitivo ou a título de empréstimo. Não vou falar sobre os avançados porque ainda não está nada decidido. Hoje, domingo, sai uma notícia que Roger Schmidt está à procura de um ponto de avança muito rápido e com um faro de golo. Não consigo entender. Quando o Benfica tem muitos avançados e propriamente tem dois jogadores da formação em que se fala que um deles vai embora, que é Gonçalo Ramos, ficando o Henrique Araújo. Mas uma primeira parte que gostei mais do Benfica e uma segunda parte que não gostei tanto da equipa do Benfica. E outra coisa que é preciso perceber perante os adeptos. Muita gente se queixa porque Tiago Obeia não tem oportunidades, porque Henrique Araújo ficou de fora. Normalmente, quando um jogador não é chamado é porque a decisão já está tomada. Então é preciso colocar jogadores dentro do campo para dissipar dúvidas que possam estar na cabeça do seu treinador. O facto do Henrique Araújo não jogar no último jogo não quer dizer que ele não conte com o Henrique Araújo. Até a decisão pode já estar tomada e então ele prefere ver outros jogadores para tomar essa decisão. Estamos a falar também do Obeia em relação, por exemplo, a Pizzi e a outros jogadores que possam jogar no corredor. E então essas estão de ter que ser feitas pelo treinador. Estamos na pré-época. O Benfica urge em termos de tempo para a pré-eminatória da Liga dos Campeões. Mas é isso. Descansar um pouco os adeptos porque a decisão pode já estar tomada e espero que seja positivamente em relação ao Gobeia e em relação ao Henrique Araújo. E outros jogadores têm que jogar para dissipar dúvidas sobre o treinador. A ver, vamos. Acho que o Benfica também urge em resolver a situação dos jogadores, dos ex-tetentários, e estar atento ao mercado. Caso o Grimaldi saia, muita atenção ao lado esquerdo. O próprio guarda-redes acho que deveria estar o Benfica atento a essa situação. E talvez uma ou outra situação de extremos, porque o Benfica tem Rafa e tem Neres, contando depois com o Diego, o Moreira Júnior, e o Goveia. Parece-me que está ali a faltar outra peça mais preponderante naquilo que são as ambições do clube do Benfica. Portanto, vamos já com 12 minutos de vídeo e ainda não falei do Futebol do Porto, que é o mais... o tema que engloba aqui o vídeo. Futebol do Porto está numa situação difícil, a meu ver. O Porto vive quase uma guerra interna. O que me custa a aceitar é tudo aquilo que se diz por aí. É o que me custa a aceitar. Porque o Francisco Conceição saiu por 5 milhões de euros, resultado da cláusula, mas as pessoas têm que entender porque depois atira-se as culpas para todo lado, toda a gente dispara para todo lado. E isso custa-me porquê? Porque eu sou uma pessoa ligada ao treino, gosto muito mais de falar sobre o jogo dentro das 4 linhas. e custa-me perceber como é que Sérgio Conceição tem que levar com as balas todas em relação a uma situação de um jogador do plantel profissional do Futebol do Porto e que as pessoas fazem a ligação por ser filho, não é? Portanto, no início da temporada tentaram fazer essa ligação e o próprio Sérgio Conceição cortou o mal pela raiz. O próprio pai não traz o filho para o treino, não lhe dá a boleia e o Francisco que mora na casa do Sérgio Conceição e ele sempre diz que fora do Olival e do Dragão ele é filho. Dentro é um jogador igual a qualquer um. É claro que no momento do golo há aquela chapada, aquele queixaço, a lágrima e isso todos nós somos seres humanos mas naquilo que é o trabalho profissional o Sérgio na altura cortou o mal pela raiz e então toda a gente olhava para o Francisco Conceição porque tem qualidade e joga no Futebol Clube do Porto e não por ser o filho do treinador. Em sinais positivos cortamos o mal pela raiz em sinais negativos vamos culpar o Sérgio Conceição por ser pai do Francisco Conceição. Portanto, não vale tudo no futebol. O Francisco Conceição sai do Porto porque quer, é uma vontade do miúdo em sair do Porto se não ele diria ao Ajax mesmo pagando a cláusula a cláusula liberta o jogador do futebol do Porto mas é preciso que Francisco Conceição assine um novo contrato pelo Ajax e então a vontade do jogador é sempre importante naquilo que é a sua transferência. O facto de pagar a cláusula não obriga o jogador a jogar no outro clube porque há sempre uma negociação do novo contrato e a vontade dele é imperativa. Portanto, o Francisco Conceição sai do Porto da mesma forma que Vitinha também quis sair e da mesma forma que Fábio Vieira também quis sair. E o futebol do Porto ao longo destes anos também vai deixando sair os jogadores o caso do Brahim e do Corona do Mebemba mais recentemente que deixa acabar o último ano de contrato porque não consegue renovar e o jogador acaba por sair porque não quer ficar no futebol do Porto. Portanto, o Francisco Conceição é igual a todos os jogadores profissionais do futebol do Porto. Só que o problema está no princípio. O grande problema está no princípio porque quando o Francisco Conceição assina o contrato com o futebol do Porto perante a estrutura do futebol do Porto e seu empresário no contrato tu discutes o valor do ordenado a duração do contrato os prémios e cláusulas e quando foi proposta esta cláusula de rescisão de apenas 5 milhões todas as partes envolvidas aceitaram e por isso é que houve a assinatura do contrato. Portanto, e o contrato vem em nome do futebol do Porto porque ele trabalha para o futebol do Porto. O empresário olha para o atleta como um cliente. Portanto, se o empresário aceita 5 milhões que é mau para o empresário porque em termos de comissão vai receber muito menos se alguém pagar a cláusula o empresário não tem culpa nenhuma porque é o futebol do Porto que aceita essa cláusula de rescisão de 5 milhões. Portanto, o Porto sabia de antemão que a cláusula era de 5 milhões e o Francisco fez mais de 30 jogos pelo futebol do Porto não contabilizando os minutos porque não foram muitos mas teve ali uma uma presença habitual na equipa do futebol do Porto e o Porto veio sempre sabendo que a cláusula era de 5 milhões. depois, ao longo da temporada até porque Fernando Madureira fez um post no Instagram a dizer que um filho dele nunca jogava no Benfica nenhum filho dele nunca prejudicava o futebol do Porto isso é um ataque claramente a Sérgio Conceição e que envolve o Rodrigo Conceição que jogou no Benfica Francisco Conceição que jogou no Sporting e o Fernando Madureira tem acesso à informação da sala do Porto que eu acho que não deveria ter portanto o Fernando Madureira sabe que durante o ano desportivo o Porto tentou várias vezes a tentativa da renovação do contrato com o Francisco Conceição ou para aumentar a cláusula aumentar o ordenado aumentar a duração do seu contrato o que é certo é que o Francisco nunca quis renovar essa situação e eu não acho justo o pai ter uma influência sobre o filho naquilo que é a ambição do próprio filho enquanto jogador profissional claro que isto depois dispara não é? e quem dispara uma bala pode também levar com a mesma bala fazendo ricochete ou levar uma resposta de um adversário quem tem uma arma na mão espera sempre a resposta e então começa a surgir no Futebol do Porto Pinto da Costa e as pessoas que o apoiam e começa a surgir André Vilas Boas e as pessoas também que apoiam o André já Jorge Costa o bicho veio falar publicamente o melhor ou um dos melhores amigos de Jorge Costa é o presidente do Benfica que é Rui Costa e esse sentimento que paira no futebol português é um sentimento extremamente negativo porque nós não somos inimigos nós somos adversários adversários e essa é que é a grande diferença e posso-vos dizer mais uma coisa quem semeia ódio vai colher ódio não há hipótese tu não podes semear ódio e depois procurares a paz isso não acontece e isto também te transporta para o teu trabalho para a tua escola para a tua relação dentro de casa e esses comportamentos são maus para o futebol portanto eu tenho muitos amigos do futebol do Porto do Sporting e eu trato com o máximo de respeito todos eles e a tua competência e a tua qualidade não se mede pela camisola que tu escolhes mas sim por aquilo que tu és capaz de fazer é como um Sportingista ser treinador do Porto e um Benficista ser treinador de Sporting e se fostes a um patamar elevado tens Ruben Amorim nasceu num berço da águia Benfica dos pés à cabeça e no Sporting a fazer um trabalho excepcional e essas guerrilhas no futebol prejudicam não só a pessoa que está inserida porque depois não tem paz vai claramente prejudicar o futebol do Porto ou Benfica ou o Sporting a instituição prejudica as pessoas que trabalham nessa instituição e principalmente o jogador porque mesmo o jogador sendo portista sendo Benficista sendo Sportingista no dia da renovação não vai querer renovar porque quer sair rapidamente do clube para encontrar alegria lá fora por isso acho que o Porto tem que resolver os seus problemas o Porto não pode viver nesta guerra interna porque não é bem não faz bem ao Porto não faz bem à estrutura estrutura da SAD estrutura técnica equipa de Sérgio Conceição nem vai fazer bem aos jogadores do futebol do Porto portanto a saída de Francisco Conceição por 5 milhões de horas era uma situação que toda a estrutura do futebol do Porto já sabia e acabou por acontecer e na minha opinião Sérgio Conceição não tem a mínima culpa de tudo isto que aconteceu espero que gostem deste vídeo um pouquinho mais longo não se esqueçam Instagram rede social do Joga Simples adicionem-me no Instagram e aqui em baixo na caixa de comentários deem a vossa opinião sobre o Porto do Benfica Sporting saída do Francisco Conceição quem são os ex-tentários do Benfica se gostarem do vídeo não se esqueçam carregar nesse botão do like e não se esqueçam subscrevam o canal ativem o sininho para notificações e estamos por aí num próximo vídeo a falar sobre bola até o próximo vídeo e não se esqueçam